E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash. Nesse vídeo aqui a gente vai continuar as nossas missões da caça ao tesouro no PUBG Mobile, mas antes de tudo você já sabe, se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like, deixa o comentário, compartilha o vídeo se você puder, isso ajuda muito com o engajamento do canal. Me segue no Instagram, RobaStyGames e aqui no YouTube. São vídeos novos todos os dias, então deixa o seu sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Então ontem a gente já fez as missões, hoje tem missão nova pra fazer, um monte de gente me perguntando sobre essa nova missão. Onde que é? Onde que fica? Eu caí lá nas ruínas e não fez a missão, aonde que é? Então eu tô aqui pra gravar e pra fazer as missões e pra mostrar pra vocês como que faz, beleza? Então vamos lá clicar no presentinho, tem alguma coisa nova aqui que eu não sei o que é, o que é isso aqui? A vantagem de login, durante o período do evento faça login do jogo em horários específicos para coletar recompensas. Olha que legal, conjunto aí de 3 dias. Esse aqui é o set que eu tô usando, que eu acabei pegando aí na missão anterior, né? Vamos pôr esse daqui, bem interessante também. Esse aqui eu acabei de pegar aí, nem sei o que que é, deve ser alguma coisa nova aí que tá tendo agora, beleza? Então vamos lá pra tempo limitado e vamos aqui em caça ao tesouro e vamos ver o que que tem pra hoje. Então vamos lá, as duas missões de hoje são Colete uma bússola de bronze em Erengel e também use o emote bater palmas ou cumprimentar no topo das ruínas da montanha, beleza? Então vamos lá e vamos fazer essas duas missões aí. Todo mundo com a mesma skin, olha aí, é um cara aqui com a skin, outro cara aqui com a skin, outro cara aqui com a skin, outro cara ali com a skin, haha, vários mano, vários. Então galera, voltando aqui, várias pessoas não estão conseguindo porque elas estão caindo nas ruínas, elas só prestaram atenção na palavra ruínas, mas ali diz ruínas das montanhas. Então, aonde que tem montanha aqui no mapa de Erengel? Aqui e Stauber, Stauber tem ruínas, então só pode ser na ruína de Stauber, porque não é só ruínas, é ruínas da montanha, beleza? Então vamos cair lá e vamos ver se é aqui mesmo. Ó, tem uns cara vindo pra cá já, eu vou me armar primeiro, o bagulho vai ficar louco. Vamos ver se a gente acha a bússola aqui também, de bronze, tomara que seja de bronze. Ixi, já vou fazer duas missões em uma só, hein, essa vai ser rápida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar me esconder um pouquinho aqui pra trás, porque caiu dois caras ali e eu vou bater a palma aqui, tá? Acho que é palma, né, e cumprimentar, então vamos lá. Emote, eu acho que esse é cumprimentar. Ah, é que eu tô bloqueado na parede. Ó, esse é cumprimentar, certo? E esse aqui é bater palma. Vamos nos movimentar mais um pouco. Vamos fazer aqui também. Só pra garantir, né? Cumprimentar, eu acho que esse é cumprimentar, né? É um tchau, na verdade. Bom, aqui não tem outro de cumprimentar, né? Acho que é só esse mesmo. E palmas de novo. Então é isso aí. Eu acho que eu já completei aí as duas missões, porque eu fui na escavação aqui. Aqui tem uma escavação, mas às vezes ela aparece, tá? Às vezes não. E você não precisa coletar essa... Essa... É um player aquilo ali. Essa escavação aqui, nem a bússola de bronze aqui, tá? Aquilo ali era um player. Aqui ele tá meio lagado. É... Ah, a gente precisa ser aqui a bússola também? Não. Precisa ser no mapa de Eringel. Você pode sair por aí procurando nas outras escavações. Eu vou deixar um vídeo onde eu mostro a maior parte, né? Das escavações que tem aqui em Eringel, beleza? Bem no final aí desse vídeo. Outro player aqui. E é player porque tá pulando. Vou fingir que eu sou um bote. Venci. Os caras sempre caem nessa ainda, velho. Então, galera, voltando aqui pro lobby, né? Vamos ver se as missões foram completadas, né? Vamos lá. Para a caça ao tesouro global. Apertem ir. E como vocês podem ver, já foi completado mais duas caveirinhas aqui. E falta agora só quatro. Quer dizer que falta mais quatro missões só pra acabar o mapa de Eringel. Então vamos clicar aqui. E olha só, deu certo. Então use o emote, bater palmas ou cumprimentar no topo das ruínas da montanha. É lá em Stauber, tá? É nas ruínas de Stauber. Não é nas ruínas ali perto da cidade alagada. É lá na montanha de Stauber. E colete uma bússola de bronze no Eringel. Eu acabei coletando também lá em Stauber porque às vezes spawna lá a escavação. E dei sorte de ter uma bússola de bronze lá. E o colete uma bússola de bronze você pode coletar em qualquer lugar do mapa Eringel. Pode ser dentro das casas, nas outras escavações e etc. Beleza? Então vamos abrir aqui as caixas pra ver o que que veio. Um cartão de BP X2, né? Durante uma hora. E vamos ver o próximo. Mais BP. Não foi tão bom. Essas coisas que eles dão aqui são meio aleatórias, né? Teve gente nos comentários que falou que já pegou até cupom de caixa, né? Então vamos esperar a sorte bater na nossa porta. E como sempre, tudo que você pegar vai ser enviado para o seu e-mail, né? Então peguei aqui o cartão de BP e também peguei as BPzinhas. E no demais, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Não esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixa o comentário se você já fez essa missão hoje ou não. Compartilhe o vídeo pra mais pessoas saberem também. Isso ajuda muito no engajamento do canal. Me segue no Instagram, arroba Ash Games. E aqui no YouTube, vídeos novos todos os dias. Então não esquece de deixar o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!